Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado A cantar um samba triste, que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer Do que viver pela vida anestesiado